O vídeo já começou da peça que está com problema, que é essa ali, essa peça aqui, termostato. Tem que tirar a capa, soltar os parafusos que prendem aqui, tirar a capa, vou tentar aqui soltar aqui com a mão só para vocês verem, vou só tirar aqui os fios do caixa. E o vetro em baixo. Agora soltar os parafusos aqui, agora soltar esses parafusos aqui, tirar ele para trocar, fazer o pedido na internet, deve ter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.